Viver Mais, Viver Melhor é um projeto de intervenção desenvolvido junto dos movimentos séniores do Conselho de Lousada. Este projeto pretende criar dinâmica no grupo através de atividades temáticas, desde ações de sensibilização, workshops e jogos. Hoje lá está, foi um jogo que teve como principal objetivo avivar as memórias deste público que já passou dos 65, na sua maioria, fazê-los recordar, porque recordar é viver, cantar, recordar os filmes que viam, as fotonovelas, as radionovelas, ou seja, coisas do tempo deles e que ainda hoje lhes dizem muito. Acha que estas atividades são importantes para o movimento sénior e para os idosos que aqui estão? São muito importantes, muito importantes porque ajudam-nos a viver o dia diferente. Estas atividades, mesmo puxando pela memória dos nossos jovens, são muito boas e vejo que eles vivem isto com muita alegria e com muita dedicação e que estão sempre ansiosos que esse momento chegue para ter coisas novas. A atividade desenvolvida pela Biblioteca Municipal é uma forma dos idosos continuarem ativos e recordarem velhos tempos. E o que é que achou desta atividade? Acho bom, porque a gente sai de casa, não tenho ainda vida para isto, mas tiro este bocadinho para vir. Hoje recordou velhos tempos? Recordei as coisas que a gente via antigamente. Ah sim, normalmente quando fazemos assim qualquer atividade, estamos sempre a recordar os tempos da nossa juventude, que é sempre bom. Aliás, é para isto que andamos, que é para não nos sentirmos tão velhos. Qual foi a música ou o filme que recordou mais facilmente? Foi a Gabiela, a Anabela, a Gabiela, o Pato das Cantigas, a Aldeia Branca. Em termos de música, foi a do Eduardo Nascimento, o Wilson, porque eu era bastante jovem quando isso apareceu. E o filme, o estímulo do Pato das Cantigas. Esta atividade permite a cada idoso viver mais e melhor e, como diz o Movimento Sénior de Cristelos, aqui quem envelhece até parece que renovou. Aqui quem envelhece até parece que renovou.